Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui pra nós fazer um vídeo especial de chupando bala japonesa. Alguns de vocês podem ainda falar assim... Nossa, Fubá, vai fazer um vídeo chupando bala. É melhor chupar bala do que chupar osso, né, gente? Então, vamos fazer esse vídeo, porque assim... Tem umas balas aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar essa pra vocês. Tá escrito Super Soda, essa aqui Super Lemon. Tem um aqui que tem até uma carinha estranha, com uma bombinha. Eu tô achando que é aquelas balas que arde a boca e vai pular pra cima. Então, eu já tô com medo, Fubá. Tem bala que tem que sabor das coisas que parece que é gostoso. Mas essa aqui, por exemplo, eu não tô confiando. Jamais, nunca nesse Brasil. Então, vim aqui experimentar com vocês, eu preciso saber o sabor dessas balas. Eu preciso saber do que se trata. Fubá, eu tô com medo já, eu já tô com medo. Olha, tremedeira, mas isso aqui não é de medo. Isso aqui é tremedeira que eu peguei em bar, não sei como eu peguei isso. Bom, antes de começar a experimentar as balas, Fubá, se inscreva. É importantíssimo que você se inscreva. Não assiste esse vídeo de clandestino, viu? Quem já assistiu mais de três vídeos e não se inscreveu ainda, tá de jogar isso pra minha vida. Tá assistindo, tá assistindo, escreve, escreva, não vai cair sua unha. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal, que ele vai entuchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar que tem vídeo novo. Vamos que vamos experimentar essa balaiada. Bom, vamos começar por essa daqui, Fubá. Deixa eu pegar o tradutor aqui pra nós ver do que se trata. Pior que letra japonesa, eu não sei nem que lado que é pra cima e que lado que é pra baixo. Cristal Chile tá escrito. Pastilha leitosa pra garganta. Gente, vocês tão mandando pastilha valda do Japão pra mim? É isso que eu tô entendendo? Nossa, como estamos. Deixa eu abrir aqui pra nós ver. Nossa, deixa eu ver o cheiro disso aqui. Não tem cheiro de house, não. Ó, pra vocês verem a embalagem e a balinha branca aqui junto. Vamos ver o sabor disso. Nossa, tá com uma cara de sabão, né? Vamos experimentar. Hummm. Ai, que gostosa, Fubá. Ai. Ela tem um sabor. Peraí, tem que tirar a bala da boca pra falar. Ela tem sabor de leite, mas aqui no meio tem um recheio. Vocês tão vendo o recheinho aqui? Esse recheio do meio, ele tem sabor de house. É como se fosse um leite que derreteu um house preto dentro dele. Meu Deus. Hummm. Não é ruim. Antes leite é refrescante do que leite azedo, né? É gostoso. E pelo que eu vi, parece que destranca a garganta ainda, imagina. Agora a gente chega na época do frio, qualquer coisa tá com a pigarreira mandando beijo, né? Nossa, adorei. Agora, Fubá, vamos experimentar isso aqui. Olha lá, ó. É uma balinha de manga. Se nem traduzir isso, que nós já estamos vendo o que está acontecendo aqui. A baita da mangona. Vocês sabem que manga é minha fruta favorita, né? Então essa bala tem o dever de ser gostosa. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Ai, que não seja. Parece... Aqueles doces de banana? Não parece doces de banana? É cheio de açúcar em volta. Mas dá a impressão que você tá comendo um pedaço de manga mesmo. Gente, que bala gostosa. O nome dela chama Juicy Gumi Mango. Ai, que delícia. Senhoras produtoras do Brasil, façam uma bala dessa pra nós. Que bala gostosa. E é bala macia, né? Pra gente que tem a chapa meio frouxa, que não pode estar investindo em corega. Quem não tem dente consegue comer a bala também. Uma maravilha. Vamos nesses daqui? Será que eu já vou nesses? Não, espera. Eu não vou já nessa, né? Vamos... Essa é morango. Vamos ver o que tá escrito aqui. É resto de vegetação coreana. Credo, gente? É bala de resto isso? É da boca dos coreanos? Aí chupa a bala até metade e fala, Ai, não quero mais. Tira, empacota e manda pros brasileiros? Será que é... Gente! É o que o tradutor falou aqui. É uma balinha bem bonitinha. Vocês podem ver os morangos aqui dentro. Aqui dentro não, aqui na embalagem, né? Vamos abrir ela pra nós ver. Deixa eu ver. Ai, que bonitinha. Olha lá, fubá. Uma bala diferente, né? Nunca vi dessa bala no Brasil. É mole. Ela parece... Ela tem a textura daqueles... Ai, não sei. De uma bala mole. Aquela bala toffe, né? Toffe. Aquela bala da Maikara, sabe? Esqueci o nome. Deixa eu ver o cheiro. Ai, tem cheiro de melicinha. Lembra daquele sapato com cheirinho de morango? Tem o mesmo cheiro. Vamos ver o sabor. Ai, é estranho. Ai, eu tô comendo porque eu já mastiguei, mas é estranho. Um sabor de plástico. Sabe quando você mastiga plástico? Não tem mais sabor. Será que é do resto da boca mesmo, de alguém? Ai, bala de resto de boca. Ai, credorce pai. Não gostei muito, não. Tá escrito aqui que é bala em gel. Ah, estranho, fubá. Estranho. Vai, vamos pro próximo. Eu tô com medo daquelas balas ali. Pegar mais uma balinha aqui, depois nós vamos pras que eu tô desconfiado. Do que se trata isso? Oi. Vocês tão vendo aqui? Parece limão, não parece, fubá? Eu gosto das coisas de limão. Mas não confio em limão de outro país, não. Eu sou do limão rosa, que dá atrás da casa da gente. Cheio em pele e açúcar. Ah, não traduz direito? Também é um dos países... Às vezes não é só do Japão, mas países orientais no geral. Deixa eu ver o cheiro. Ai, que cheiro estranho. Tem cheiro de... Sabe o que... Lembra daquele negócio de paparazzo fumar que tinha antigamente? Chamava jintã. Lembra? Puro cheiro de jintã. Ó, é uma balinha redondinha. Vamos ver o sabor. Nossa. Ai. É gostoso. É uma bala de limão. Não, tem sabor de limonada com pouco açúcar. É gostoso. Mas dói tudo aqui, assim, ó. Nossa, adorei essa bala. Tem um sabor saboroso. Hum. É que eu tenho que continuar o vídeo. Mas essa aqui eu queria chupar até o final. Um sabor de limão mesmo, fubá. E não é limão do Brasil. Deve ser um limão com sabor diferente. Hum. Adorei. Ah, acho que agora não tá tendo pra onde correr. Mas vamos ver essa aqui. Essa aqui eu não sei que fruta que é essa aqui. Vocês tão vendo? Olha lá, ó. Não tem como saber que fruta que é. Vamos ver se o tradutor traduz aqui. O tradutor não tá dando conta de traduzir também? Ah, não traduz. Mas deixa eu abrir aqui, fubá. Ó, nós ver que jeito que é essa bala. Ah, ela é igual a outra que nós acabemos de chupar lá, ó. A balinha redondinha. Parece só de peixe. Vamos te parar e ver. Hum, que gostoso. Deve ser alguma fruta que não tem no Brasil. Não tô conseguindo saber qual que é. Hum, ardido também. Ardido não, azedo. Lembra... Não sei o que que lembra. Não é azedo. Não é gostoso. Tira a bala aqui. Eu coloquei as balas tudo dentro da xícara que vocês mandaram pra mim, ó. Coloca aqui, ó. Não é coisa de jogar um dente. Ranca um dente e joga aqui. Ai, senhor. Agora a balaiada que eu tô desconfiado. Vamos ver isso aqui. Super lemon. Super lemon é super limão, né? Que tá escrito aqui. Vou abrir essa pra nós ver. Uma limãozeira aqui, ó. Tá azedando na minha tripa. Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro. Olha lá, bem redondinha essa. Olha só, parece uma balinha de gude. Vamos ver o sabor. Gente do céu, que bala ardida. Meu Deus do céu, não é ardida, é azeda. Ai. Cheguei a chorar. Que bala azeda. Chega a queimar a língua. Senhor glorioso. Ai. Eu sabia. Gente do céu. Ai, eu não consigo expor a bala dessa inteira. Eu vou tentar mais um pouco, por causa do seis. Espera aí. Ai, eu tô com medo. Eu vou morrer. Não dá. Olha, isso aí até... Água do nariz. Gente. Tirar a mão dentro aqui. Ah. Por amor de Deus. Essa bala aqui é um veneno. Você dá pra uma criança. A criança chora três dias e três doites. Hum. Nossa. Nunca mais. Credo, gente. Eu juro pra vocês. A língua tá queimando. Espera aí. Hum. Agora eu tô com medo da outra. Tem uma super aqui também. Duas super, aliás. Tem a super cola e a super soda. Ai, soda, gente. Soda não é aquele negócio que alisava cabelo antigamente? Eu vou na super cola. Ai, senhor. Que será isso, né? Qual que é? Por que que as pessoas fabricam uma bala dessa? Quem que compra? Olha lá, ó. Essa aqui. Parece um zóio de cabrita. Agora eu tô com medo. Ai, senhor. Eu tô com a língua aqui, mano. Deus que me perdoe um negócio desse. Mas vamos experimentar. Tudo pelo bem da ciência. Ai, senhor. Vai. Essa é pior. Ai. Não dá. Essa aqui não dá. Gente do céu. Quem que mandou isso aqui pra mim? Eu não acredito. Nossa. Essa aqui não tem condições pro bar. É ácida. É ácida. É como se fosse uma Coca-Cola ácida. Crê em Deus pai. Nossa, essa bala aqui não é de Deus, não. A fábrica que fabrica esse negócio aqui, fale pra mim o cara tocar fogo na fábrica. Nossa. Ah, não dá. Ai, eu queria uma bala mais docinha. Pra ter um gosto ruim da boca. Deixa eu ver essa. Tem essa aqui ainda, ó. Que eu já experimento, já. Calma aí. Ai, eu vou pôr uma bala docinha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ai, uma fruta que eu não conheço. Vamos experimentar ela. Senhor Jesus. Eu tô que nem a Chiquinha pedindo dinheiro pro seu Madruga pra comprar caramelo pra arrancar o gosto ruim da boca. Vamos ver, experimentar. Olha lá. É uma bolinha também, ó. Tá vendo? Tem cheiro docinho. E o desenho, eu acho que é um abacaxi. Isso aqui, gente. Não é abacaxi? Tô sentindo que é um abacaxi. Vamos experimentar aqui. Hum, até que enfim. Não é mais sofrer. Hum, é que gostosa. E a bolinha? Olha lá. Tá com medo de morder? E perder meus dentes? Hum. Louca de boa. Gostoso. Mas não é sabor de abacaxi. Deve ser outra fruta. Se bem que a minha língua já não tá sentindo mais nada. Não sei como que não caiu a minha língua aqui. E fica só com o oco da boca. Hum, mas esse eu adorei. Mas vamos voltar pro batente aqui. Que tem duas balas ainda. Essa eu tô desconfiado, Fubá. Essa aqui é bala de dar pra visita, né? Sabe aquelas visitas que chegam na sua casa. Aquela criança que sai revirando tudo. Abrindo gaveta, macetando armário. Mexendo no cachorro, mexendo no gato. A criança só pode trepar pelas paredes, que nem o Homem-Aranha. Daí o que você faz? Você deixa lá num vidro cheio desses docinhos. Você fala, venham crianças, venham. Olha que a criança abre a boca e você joga dentro da boca dela. Aquela criança vai chegar a olhar e ver a lua em 3D. Pra aprender, né? Bom, ó esse daqui, Fubá. Ó o pacote desse aqui. O desenho como que é. Tem uma bombinha aqui. Eu tô sentindo que em vez dessa vez eu lavar a ergue, eu vou arrancar meu cavalinho da chuva. Aliás, vamos ver o que que tá escrito? Fruta frita. Olha aí pra vocês verem, gente do céu. Falando que é fruta frita. O que isso é que significa isso? Será que em algum lugar tem uma frita as frutas? Eu já vi fritar. Sabe por que é gostoso o frito? Vaje. Frita e vaje, pra vocês verem que delícia. Não precisa cozinhar nada, Fubá. Só sarga ela e frita, pra você ver que nem batatinha. Mas é gostoso. Agora fritar fruta? Mas será que tem gente que frita banana, não tem? Já fui restaurante que serve banana frita. Gente do céu. Tá aqui a bolinha. Eu tô com medo, eu vou morrer. Ai, Fubá. Vocês já deixaram o like? Deixa o like no vídeo. Olha, não é justo o que que eu tô passando aqui. Vocês não deixaram o like pra mim? Senhor glorioso. Eu preferia chupar uma dentadura de alguém que eu achei na rua que ia chupar uma bala dessa. Ai, credo. Se bem, olha, que eu não tô exagerando, Fubá. Pera aí. Criar coragem. Ai, senhor. Agora vai. Ai. Vai ser menos pior. Ai, passou. Isso aqui passou. Sabe o que lembra isso aqui? Lembra antigamente quando tinha aquelas balinhas de Coca-Cola? Hum, pera aí. Agora ficou gostoso. Tão com sabor de Coca-Cola. Por aquelas balinhas de Coca-Cola. Eu colocava dentro da geladeira, que a turma falava. Coloca na geladeira que parece que tá com gás. Eles falavam assim, né? Eu colocava as balinhas de Coca-Cola. Hum, agora que é gostosa. Essa é boa. Mas no começo, é só choro arranjar de dentes. Hum, gostoso, Fubá. Mas não recomendo muito, não. Tirar um dente meu aqui. Pronto. Ai, Fubá. Agora essa aqui é a última, pra não terminar o vídeo. Essa aqui eu tô com medo. Senhor Glorioso, lá tá escrito super o quê? Super soda. Eu não sei nem o que falar pra vocês. Ai, Fubá. Isso aqui não é bala. Isso aqui é uma bala sabor castigo. Gente do céu. O que a gente não faz pra ganhar visualização na internet? Olha, uma bala azul. Parece aquelas bolinhas de gude antigamente. Que era a da Maikara. Lembra dela? Deixa eu ver o cheiro. Gente, tá com cheiro de... Como que fala? Que negócio põe no ralo? Ai, senhor. Naftalina. Tá com cheiro de naftalina que você nem imagina. Deve ter saído dentro do casaco de uma véia, né? Ai, senhor. Eu queria parar o vídeo por aqui agora. Essa outra eu sofri. Imagina essa. Não sei por quê. Eu tô com a impressão que essa não é das boas. Bom, vou experimentar, Fubá. Seja o que Deus quiser. Ai, socorro. Peraí. Fubá do céu. Comeu minha boca por dentro. Queimou mais a língua ainda? Meu Deus. Coisa sofrido. Ai, que vídeo sofrido. Sou sincero pra vocês. Esse vídeo é pior que o vídeo da pimenta. Lá do miojo de pimenta. Quem não viu, vai lá ver. Isso daqui é... Ai. Chupar mais um pouquinho pra você não dizer. Porra. Nossa senhora, não dá. Não dá. Gente, se pra entrar uma bala dessa, já ferve tudo a boca da gente, imagine pra sair. Você chega a ficar com o fiantrão em carne viva. Gente, isso aqui não pode ser de verdade. Não existe uma empresa que faça uma bala dessa. Pelo amor de Deus. A minha língua tá queimada. Mesma coisa que ele diz que eu queimei a língua no doce de banana. Olha. Você não é vida? Não é vida. Olha. Nariz correndo até. Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que você tenha gostado. Que você tenha divertido. Olha, tô até com o beijo cozido. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo, viu? Deu uma fuçada. Você gosta de vir experimentar essas coisas? Escreve Fubá Online Doces Ácidos. Tem aqui embaixo também. Nossa, caiu até a impressão, sabia? 17 por 8. Dá uma olhada aqui pra vocês. Chama sua vizinha aqui pra trazer no canal. Fala pra ela. Vá se inscrever. Júlio de ação. O rapaz caiu a boca dele por dentro. Não tem língua, não tem nem, não tem nada. Tá oco. Vai lá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistem todos os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Se você achar uma bala dessa aqui, você não coma. Eu tô falando pra você. Não coma. Avisado vocês estão. Tchau. Até o próximo vídeo.